A movimentação na manhã desta terça-feira chamou a atenção de quem passava pela área central da cidade. A colisão entre um palho-prato e uma motocicleta CG Titã aconteceu no cruzamento da avenida 15 de novembro com a rua São Lourenço. Segundo a informação da condutora, ela estava pela avenida 15 de novembro, no sentido Jardim do Bosque, ao centro. Aqui na São Lourenço, como parte da via está interditada, e ela tinha que retornar para o Jardim do Bosque, que ela sinalizou com certo para fazer a conversão à esquerda. No momento que vinha o motociclista, no mesmo sentido, e foi inevitável a colisão. O condutor da moto, jovem de 20 anos, sofreu apenas escoriações no braço direito. Foi atendido pela equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhado ao pronto-socorro do Hospital Carlos Fernando Malzoni. De acordo com informações do irmão da vítima, o motociclista, que é mecânico, seguia para o trabalho quando aconteceu o acidente. Já a condutora do palio, uma senhora de 55 anos, bastante nervosa, não quis gravar entrevista. O trânsito foi controlado pela guarda municipal. Respeitar a sinalização, a prefeitura conseguiu sinalizar bem aqui. É um pouco problemático, mas redobrar a atenção para evitar esse tipo de transtorno. Obrigado. Obrigado.